Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Boa Mesa, um oferecimento do Carvalho Supermercado. O nosso supermercado tem sempre pertinho de você. A sua boa mesa começa no Carvalho Supermercado. É lá que você encontra os produtos maravilhosos do Carvalho para você fazer aquela boa mesa. Hoje é sábado, você junta a família, vai para lá. Pertinho da sua casa tem sempre um Carvalho Supermercado para você começar a organizar a sua boa mesa do final de semana. Mais uma vez ela aqui comigo. As pessoas gostaram, ela voltou. E aí Marília, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem Mariana, graças a Deus. A alegria lhe receber aqui de novo. A gente vai fazer, nós estamos aliás, eu quero agradecer aqui a Cozinha da Criaste. Nós estamos aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Esse espaço aqui maravilhoso que você está vendo, aonde a gente vem fazer o nosso boa mesa também. E sempre com uma pessoa que dá dicas maravilhosas. Hoje a Marília vai nos dar nossas dicas aqui. Nós vamos fazer o que hoje? Um biscoito rústico, com brigadeiro branco e banana grelhada em cima. Confira com a gente os ingredientes. Uma xícara e meia de trigo. Uma xícara de açúcar demerara. Meia colher de chá de canela. Meia colher de chá de gengibre. Meia colher de chá de raspas de limão. Um quarto de xícara de orgute natural. Uma xícara de manteiga da terra. Uma lata de leite condensado. E uma banana grelhada. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai misturar primeiro os ingredientes secos. Trigo, carinha de trigo. E a gente vem agora? O açúcar demerara. Ai, que bacana. Quem não encontrar, pode substituir pela mesma quantidade de açúcar cristal. Não tem problema. Mas o açúcar demerara, além de ser mais saudável, ele vai dar uma cor e um sabão diferenciado do biscoito. Opa, aí vai ficar mais aquela coisinha marronzinha, né? Vai. Moreninha. Ele é quase como o mascavo. Ah, certo, certo. Mas ele é mais refinado que o mascavo. Gengibre. Gengibre. Raspas de limão, canela. A gente mistura os ingredientes secos. Mistura. Um diferencial dessa massa, Mariana, é que ela leva iogurte natural. Ah, é? Deixa ela mais leve e deixa ela mais gostosa também. Agora a gente vai começar a dar liga na nossa massa com a manteiga. Essa manteiga é a nossa manteiga da terra. Ah, é a famosa manteiga da terra, né? Ela tá mais amolecida, você pode deixar ela em temperatura ambiente. Agora ela é muito bacana. Maravilhosa. Você vai colocando aqui, né? Bem aos poucos. Porque a manteiga depende da farinha, depende do clima, depende de muita coisa. E olha como vai ficando legal, né? Ele fica quase uma farofa úmida. Agora a gente vai colocar pra assar. Já assa sim? Ah, que legal. Já tá aqui e a gente já vai trazer. Você já vai trazer pra cá, né? E a gente vai fazer os biscoitinhos. O biscoito, pode usar cortador de biscoito, quem tiver em casa. Quem quiser cortar com um copinho, fica à vontade. Você vai criando. Exatamente, mas como a gente tá indo pra uma linha mais rústica, a gente vai fazer ele na mão mesmo. A gente vai fazer uma bolinha, amassar um pouquinho e colocar na forma. Agora a gente vai levar pro forno 200 graus por 12 minutos. 12 minutos. Então vamos lá? Mas assim, Mariano, lembrando que varia de forno pra forno. Ótimo. Às vezes vai ser um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Vamos lá? E quanto isso, o que a gente vai fazer? Enquanto isso a gente vai fazer o brigadeiro. O brigadeiro. Que vai acompanhar. Que vai acompanhar. Então vamos embora dar continuidade, né? Olha aí. Leite condensado apenas. Lembrando que aqui, também, quem quiser variar a combinação, fica à vontade. Quem quiser colocar coco nesse momento. Certo. Quem quiser fazer o brigadeiro de coco, quem quiser fazer o brigadeiro de chocolate. Mariano, brigadeiro, fogo baixo. E não parar de mexer. Não pode parar, né? Não. Aqui quantos minutinhos? A gente vai... Em média, uns 10 a 12 minutos. É o tempo que o biscoito fica no fogo. É o tempo que o biscoito fica no fogo. Então, olha, aqui a gente tá aqui preparando o nosso brigadeiro e a gente vai pro nosso reloginho e vai ficar as duas coisas prontas pra gente montar o prato. Vamos lá? Tá prontíssimo o brigadeiro. Vamos aqui? Vamos colocar aqui. Brigadeiro volta à infância, né? Muito. Meu Deus, brigadeiro... Agora a gente vai pegar as duas coisas, eles já estão prontos aqui. Aí com cuidadinho, porque tá aqui é de verdade, viu? Aqui a gente faz na hora. A gente vai trazer pra cá, né? E aí a gente vai agora... Agora a gente vai montar. Monta aí. E é fácil mesmo. É... Mariana, quem tiver bico de confeitar pode ficar à vontade, mas eu trouxe umas colherzinhas pra dona de casa ficar mais à vontade. Claro, claro, claro. O pessoal de casa sentir que não tem dificuldade. Que é natural mesmo, né? Exatamente. E a gente finaliza com a banana grelhada por cima. Tá, 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 tá. Eu acho que a composição é tudo de bom, né? Olha aí. Mas olha, mais uma vez aqui nós vamos doar essa cesta, né? Para mais uma instituição de caridade, porque a gente faz o Boa Mesa, mas é também fazendo filantropia, né? E nós vamos doar, você já falou pra mim, que a gente, você queria doar para a Casa Maria João de Deus. Isso, para a Casa Maria João de Deus, exatamente. E recebe crianças, lá é um orfanato, fica ali na Vila Operária, tem um trabalho lindo e as crianças precisam e merecem. Verdade, com certeza, né? Não é? Aí, ó. É perfeito. Mais um Boa Mesa pra você. Oferecimento Carvalho Supermercado. O seu supermercado. O nosso supermercado. Boa Mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.